Caro ouvinte, conheça agora a curiosa história do professor Pancrácio, que foi procurar trabalho na cidade grande, mas como nunca conseguiu emprego, ganha a vida, imagine só, fantasiado de mendigo. Creio que já vi esse homem antes, porém não usava muletas. Certamente você está confundido. Professor Pancrácio! Você está cego, professor? Se eu reconheci você porque não estou, vamos sair daqui. Nós temos muito o que conversar. Dia 18, estreia sua nova novela das seis, de Valsir Carrasco e da Mundo Bom. Vem aí, emoção.